O trabalhador está correndo sério risco de perder muito dinheiro. Isso mesmo, muito dinheiro. O STF está em meio a uma votação que irá decidir se devolve ou não um dinheiro que foi confiscado pelo governo por mais de 20 anos. Isso porque eles faziam a correção do dinheiro do FGTS usando a TR, índice que rendia muito abaixo da inflação. O resultado é que o dinheiro ia perdendo valor a cada mês. Mas, Ué, o que acontecia com o dinheiro? O dinheiro do povo ficava com o banco, que fazia suas aplicações, mas não repassava nada. No final, ficava com os rendimentos e o que restava para o trabalhador era um valor menor do que o que havia sido depositado. Mas como assim? O nosso FGTS é usado pelo governo e ainda vai perdendo valor ao invés de render como em qualquer outra aplicação? Sabe o mais estranho? Nessa votação, dois ministros já decidiram que usar a TR é inconstitucional e que isso não pode ser feito de forma alguma. Só que eles não querem devolver esses 20 anos passados e acham que esse dinheiro, que é do trabalhador, deve ficar com o governo. Sério? Mas o que a gente pode fazer a respeito? Ainda restam oito ministros para votar. Precisamos fazer a nossa voz chegar até eles. Urgentemente. Todos nós. Todos nós. Clique nesse link e faça parte do abaixo-assinado que vai levar a voz do trabalhador até o STF. Na página de adesão, clique em assinar petição. Complete com seus dados ou então assina diretamente com uma das suas contas de rede social. Ainda temos tempo, mas depois pode ser tarde demais. Ministros, devolvam para o trabalhador o dinheiro que é dele. Vocês são os defensores dos interesses do povo brasileiro. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Contamos com vocês.